65 planos de saúde são suspensos por desrespeitar prazo de atendimento e negar cobertura. E ainda cursos técnicos e profissionalizantes estão entre as principais medidas de estímulo à indústria nacional. Veja também um alerta. Aposentados e pensionistas do INSS devem consultar juros e ler contratos antes de tomar empréstimos consignados. E ainda nesta edição do NBR Notícias, aumenta o número de pessoas com deficiência em empregos com carteira assinada. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite. 65 planos de saúde de 16 operadoras vão ser suspensos a partir de amanhã. A medida vai punir as empresas por desrespeitarem os prazos de atendimento e por negar cobertura ao cliente. A suspensão deve atender 586 mil consumidores que já haviam contratado esses planos e agora poderão ter os problemas resolvidos. Dificuldade para marcar consulta, atendimento negado, reclamações sobre os planos de saúde são comuns. Sempre tem problema quando é para autorizar algum procedimento, hospitalar, cirurgia, sempre demora. Consulta está difícil para marcar também, demora muito. Se você falar consulta particular, por exemplo, vão te colocar para daqui a uma semana, mas se você falar que é plano de saúde há três meses, quatro meses, seis meses, na fila de espera, e muitas das vezes você chega lá e não é atendido. Para proteger o consumidor de abusos cometidos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspende a partir desta sexta-feira a venda de vários planos. Ao todo, vão ser suspensos 65 planos de saúde de 16 companhias. A medida é preventiva e dura pelo menos três meses. Das 16 operadoras suspensas neste ciclo de monitoramento, 14 já tinham planos em suspensão no ciclo anterior. 81 planos de saúde que comprovaram melhoria no atendimento ao cidadão foram autorizados a retomar as atividades. Entre junho e setembro deste ano, a ANS recebeu mais de 12 mil reclamações de consumidores. Houve uma diminuição de 40% no número de queixas que tinham fundamento. Segundo a agência, essa queda indica que as medidas tomadas pela ANS têm feito com que as operadoras melhorem o serviço oferecido. As queixas que levam à suspensão do plano de saúde são por desrespeito aos prazos máximos para marcação de consultas, cirurgias e exames e quando a operadora se recusa a cobrir algum procedimento obrigatório. A professora Sara Paz descobriu um câncer de ovário e tem tido dificuldades para a liberação das sessões de quimioterapia, medicamentos e exames. Na última vez, ela precisou de uma liminar na justiça para garantir o tratamento. Quando você descobre a doença, você já tem que lidar com o tratamento da quimioterapia e esse tratamento mexe muito com você. E de repente você se depara com um plano de saúde, que era para cuidar da sua saúde e na verdade ele está dificultando o tratamento. Atualmente, há no país quase 51 milhões de consumidores com planos de assistência médica. Desde o início do programa de monitoramento, há dois anos, mais de mil planos de 147 operadoras tiveram as vendas suspensas. Outros 847 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento. Eu não vejo a hora de acabar tudo isso, passar por tudo isso e simplesmente olhar para trás e esquecer que o plano me negou tanta coisa. Até demorou, né? Essa angústia na demora, mexe qualquer um. Além de ter a comercialização suspensa, as operadoras de plano de saúde que negaram cobertura podem ser multadas. O valor vai de 80 mil a 100 mil reais. Os homens vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres e apresentam mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. A política de atenção integral à saúde do homem incentiva e alerta para os exames de rotina. O pedreiro Nestor veio ao hospital para entregar uns exames médicos e marcar a cirurgia para retirar um nódulo encontrado na próstata. Aos 66 anos, ele procurou um serviço de saúde porque começou a sentir fortes dores. Nestor reconhece que não se cuida o suficiente. Só vem na última hora. Você trabalha a vida toda e nunca vai no método. As mulheres sentam a dor de cabeça que não é nadinha. Só porque ela briga com o caminhão de qualquer problema, ela vai para o método. O homem não vai de jeito nenhum. Segundo dados do IBGE, homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. Levantamento do Ministério da Saúde registra que das mais de 665 mil mortes de homens em 2011, 175 mil foram causadas por doenças do aparelho circulatório, seguidas por causas externas, com 119 mil mortes. Câncer e tumores mataram 98 mil homens. E doenças do aparelho respiratório foram responsáveis por 66 mil mortes. Um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 51% do público masculino não vai ao médico com regularidade e desconhece informações importantes para envelhecer com mais qualidade de vida. O diagnóstico precoce das doenças, de qualquer doença, facilita com que o tratamento seja eficaz. Quanto mais deixar a doença evoluir sem o conhecimento, mais difícil será depois para uma cura ou um tratamento adequado. Para incentivar a população masculina a adotar hábitos mais saudáveis e ampliar o acesso deste público ao serviço de saúde, o governo federal implantou há cinco anos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Atualmente, a Coordenação Nacional de Saúde dos Homens tem trabalhado em alguns eixos temáticos e estratégicos. Um é saúde sexual reprodutiva, outro é paternidade e cuidado, outras são as principais doenças prevalentes, outro é enfrentamento de situações de violência e acidentes, e um outro eixo que é muito importante, que é transversal a todos esses, é o eixo de acesso e acolhimento. E muitos homens já entenderam que sempre é hora de cuidar da saúde e do bem-estar. É o caso deste professor de educação física de 38 anos. Wesley pratica esportes desde a adolescência e hoje mantém o cuidado com a estética, aliando a alimentação correta e atividades físicas. Com isso, as visitas regulares aos médicos comprovam que a fórmula adotada tem dado certo. Esse estilo de vida, de ter uma alimentação legal, de você ter hábitos de vida saudável, de dormir cedo, de sempre estar fazendo exames periódicos, você precisa saber como está a sua saúde, isso é importante. E tem como você ter uma vida assim, você também pode ir para uma festinha, pode de repente beber um vinho, sair uma vez ou outra da sua dieta, e você é feliz, você pode ser feliz com isso. A presidenta Dilma Rousseff já está em Brisbane, na Austrália, onde participa, neste fim de semana, da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Neste ano, o crescimento econômico mundial e a manutenção do emprego serão o tema central do encontro. Antes de chegar à Austrália, a presidenta Dilma Rousseff fez uma escala em Singapura. Lá, ela visitou o Complexo Portuário Internacional, que faz conexão com mais de 600 portos de 120 países. Este porto possui o terminal de contêineres mais movimentado do mundo. Singapura emprega mais de 170 mil pessoas no setor e é um canal estratégico para o Brasil na redistribuição de produtos para o Sudeste Asiático, a China e também a Índia. Você conhece as regras na hora de tomar um empréstimo consignado? Aquele em que o pagamento é feito com desconto em folha? Pois é, só no ano passado foram registradas mais de 27 mil reclamações relacionadas a esse tipo de operação. Muitas vezes por falta de atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS alerta a importância de sempre ler o contrato para evitar fraudes. Dona Nilça tem 72 anos e é aposentada do INSS. Ela recebe por mês um salário mínimo. Em 2010, Nilça tomou 4.800 reais em um empréstimo consignado para ajudar a filha. Ela confessa que não leu o contrato antes de assinar. No momento que eu fui pegar, eu não me informei nada porque eu estava necessitando aquele dinheiro. Precisava muito, urgente. Neste ano, ao tentar quitar as parcelas, Nilça diz que foi induzida pela atendente da financeira a contratar mais um empréstimo. Agora, tem uma nova dívida pelos próximos cinco anos. Esse eu não sei se eu pensei, eu confundi, nem sei. Só sei se eu assinei o papel. Em setembro deste ano, o INSS registrou mais de 840 mil operações de crédito consignado realizadas por aposentados e pensionistas de todo o país. Juntas, essas operações somam cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a maior parte dos contratos foi assinada por segurados entre 60 e 69 anos de idade. As mulheres representam a maioria. E 88,44% dos empréstimos foram parcelados entre 49 e 60 meses. Somente em 2013, a Ouvidoria Geral da Previdência Social registrou mais de 27 mil reclamações relacionadas a empréstimos consignados de segurados. O INSS alerta a importância de ler o contrato e prestar atenção às regras para evitar fraudes. O empréstimo pode ser parcelado em até cinco anos. O valor de cada parcela não pode ser maior do que 30% da renda mensal. A taxa de juros limite estipulada aos beneficiários do INSS é de 2,14% no crédito consignado e de 3,06% no cartão de crédito. É proibida a cobrança do segurado de qualquer taxa de abertura de crédito. A contratação e renovação de empréstimo consignado é aceita apenas em bancos e entidades financeiras conveniadas à Previdência Social. É muito importante o beneficiário fazer uma avaliação da renda familiar. Porque depois que ele faz o contrato, ele compromete aquela renda por determinado período e ele não pode simplesmente desistir do contrato. O contrato é um documento com validade jurídica e ele também é obrigado a responsabilidades que estão dispostas no contrato. Em caso de descumprimento das regras no contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira está sujeita à suspensão e até ao cancelamento do convênio junto ao INSS. Para fazer qualquer tipo de reclamação, você pode ligar para a Ouvidoria Geral da Previdência Social no telefone 135. Mais informações no site www.previdência.gov.br Amanhã será realizado o leilão para contratar a empresa que vai levar milho para municípios do Nordeste afetados pela seca. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, 77 mil toneladas do grão vão ser transportadas. O produto, que faz parte dos estoques públicos, está armazenado no estado do Mato Grosso. O milho vai ser comercializado pelo programa de vendas em Balcão. 55 milhões de hectares de mais de 7 mil assentamentos da reforma agrária vão ser inscritos no Cadastro Ambiental Rural até maio do próximo ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Além dos assentamentos da reforma agrária, vão ser inscritos 160 territórios quilombolas no Cadastro Ambiental Rural. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Carlos Eduardo Sturman, coordenador de meio ambiente do INCRA, que vai fazer esse cadastramento, não é isso? Como é que funciona esse cadastramento e para que serve o cadastramento? Boa noite. Boa noite. O Cadastro Ambiental Rural, ele é o principal instrumento de regularização ambiental de imóveis rurais do país. Ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. E ele caracteriza o uso daquele imóvel. Quando você tem de área que já foi consolidada, com atividades agrocivo-pastorizo, ou então o que você tem de remanescente de vegetação. E ele permite que o produto rural esteja regular do ponto de vista ambiental para acesso a crédito e para outras políticas públicas. E no caso do nosso governo, a gente faz uma gestão ambiental com muito maior qualidade e também atua, também ajuda muito no combate ao desmatamento. E esse cadastro foi uma exigência a partir do Código Florestal, o novo Código Florestal, não é isso? Exatamente. Ele é exigido com prazo de um ano, o prazo vai até maio do ano que vem. E como eu falei, a partir do novo Código Florestal e a partir da instituição normativa número 2 do MMA, publicada em maio desse ano, iniciou a contagem do prazo legal para que todas as propriedades rurais do país sejam inscritas no CAR até maio do ano que vem. E como é que é feito esse cadastro? Foi assinada uma parceria hoje para facilitar esse cadastramento, não foi isso? Isso. Essa parceria assinada com a Universidade Federal de Lavras, ela vai possibilitar em que todos os assentamentos de reforma agrária sejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural no prazo legal. Então isso para nós é fundamental, cumprir o prazo legal e aí essa parceria, ela garante isso, ela garante que o INCRA vai inscrever todos os seus assentamentos no CAR. Além disso, ela vai dar subsídios ao INCRA, como a interpretação das imagens satélites para demonstrar o uso, a classificação do uso de todos os assentamentos para todo o país. Então a gente começa agora, inicia com os estados do Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre e Goiás, já com o primeiro lote de entregas desses cadastramentos realizados pela Universidade Federal de Lavras. Num segundo momento a gente vai para o Pará e para toda a parte do Nordeste e depois pega o estado da Bahia e praticamente o Centro-Sul. Nesses três lotes a gente consegue aí estar fechando todo o cadastramento. Para nós é fundamental, porque a gente garante a segurança do nosso assentado, a segurança da população tradicional para a questão da regularidade ambiental e fundamental também que demonstra para a sociedade em que essas unidades territoriais, os assentamentos de reforma agrária, os povos, os imóveis de povos e comunidades tradicionais, eles cumprem a função social da propriedade. Então isso para a gente também é outro elemento muito importante. Perfeito, coordenador, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que todos os imóveis rurais vão ter que ser cadastrados nesse cadastro ambiental rural até maio do ano que vem, Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. A Mata Atlântica da região baiana ganhou um reforço para sua preservação e restauração. Foi inaugurado hoje o programa Arboretum. A iniciativa vai atuar desde a coleta de sementes até o monitoramento do plantio das espécies. O investimento no programa foi de 4 milhões de reais e é resultado de um acordo entre o Ministério Público e duas empresas de celulose. O Arboretum também conta com o apoio do Serviço Florestal Brasileiro. Brasil e França fecharam um acordo contra a exploração ilegal de ouro. O documento prevê a criação de uma regulamentação e também controle das atividades de exploração do metal. A cooperação busca proteger regiões como a do Parque Nacional e as fronteiras entre a Guiana Francesa e o estado do Amapá. Os cursos técnicos e profissionalizantes, como os oferecidos pelo Pronatec, estão entre as principais medidas de estímulo à indústria nacional. Em três anos, já foram quase 8 milhões de matrículas em cursos diárias, como construção e indústria química. Um profissional que conhece melhor a atividade que desempenha tem mais facilidade para encontrar trabalho e mais chances de crescer na carreira. Por isso, muitos trabalhadores buscam programas de qualificação profissional. Carlos está fazendo um curso pelo Pronatec e conta que com este treinamento vai estar preparado para disputar o mercado de trabalho. Para as empresas, um trabalhador qualificado representa a possibilidade de produzir mais e com mais qualidade. O Pronatec foi criado em 2011 como parte da Estratégia de Apoio ao Setor Produtivo e para aumentar a oferta de cursos para o trabalhador que quer aprender uma profissão ou se aperfeiçoar. O Pronatec recebeu investimentos de R$ 14 bilhões. Até junho deste ano, estavam matriculados em cursos do programa 7,5 milhões de alunos em mais de 4 mil municípios. A meta do governo é chegar aos 8 milhões de matrículas até o fim deste ano. Uma das modalidades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é o Pronatec Brasil Maior. Ele foi criado um ano atrás para oferecer cursos de formação e aperfeiçoamento profissional nas áreas industriais em que mais falta mão de obra com treinamento adequado, como por exemplo o setor automobilístico e a indústria química. Os cursos são de graça e as aulas são nos institutos federais e estaduais de ensino ou em unidades do Sistema S, como esta do SENAI. O estudante Carlos acredita que o curso do Pronatec Brasil Maior que ele faz no SENAI vai ser uma vantagem na hora de procurar emprego. O seu currículo tem lá escrito que você fez um curso no SENAI e do outro candidato não tem um curso, ainda mais que não foi no SENAI, não tenho nem dúvida que você vai ser escolhido. Recorde o número de empregos formais entre pessoas com deficiência entre 2012 e 2013. Além de prioridade nas matrículas do Pronatec, o Ministério do Trabalho vem fiscalizando o cumprimento de até 5% das vagas de emprego nas empresas. Com 21 anos, Mônica, que é deficiente física, busca a oportunidade do primeiro emprego. Em um só lugar, ela fez quatro entrevistas de trabalho e conta que está ansiosa para pela primeira vez ter a carteira de trabalho assinada. Eu já tentei sim, mas vamos torcer por esse aqui, né? Não chamar num lugar, chama no outro. Érica, que é surda muda, trabalhava como caixa em uma loja de roupas, mas agora está desempregada e em busca de uma nova colocação profissional. Ela conta com a ajuda de um intérprete para conferir as vagas de emprego. Eu gosto muito de trabalhar, sou responsável, então, empregador, quando eu estou trabalhando, eu me sinto bem melhor, eu gosto. Entre 2012 e 2013, foram 27.500 empregos com carteira assinada, ocupados por pessoas com deficiência, número recorde. No total, são mais de 357 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, o correspondente a 0,73% dos empregos no Brasil. Pessoas com deficiência têm prioridade nas matrículas do Pronatec. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que promove capacitação profissional. E desde 2005, o Ministério do Trabalho fiscaliza o cumprimento da lei, que reserva entre 2% e 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência, de acordo com o número de funcionários de uma empresa. Eu quero qualquer coisa. Estando na minha limitação, eu estando dentro do quadro, estou querendo ir. Só me chamar que eu vou. A pessoa com deficiência, quando encontra um emprego com carteira assinada, tem o benefício de prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo, suspenso. Se for demitido, volta a receber o recurso, sem necessidade de fazer perícia ou recadastramento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.